Durante dez dias, que foi o prazo de duração da greve dos caminhoneiros, o setor da construção civil também sofreu abalo em seus alicerces. O problema maior foi a falta dos materiais básicos como cimento, areia, pedra e cal. Uma loja precisa renovar seus estoques desses produtos semanalmente e o desabastecimento nesse segmento prejudica o setor da construção civil como um todo. A queda no volume de negócios foi de 60%. O empresário Milton Aparecido da Silva tem lojas de materiais para construção em quatro cidades da região. Para ele, cada loja precisa manter estoque de 1.500 sacos de cimento e de 1.000 sacos de cal e nos últimos dias a situação ficou bem complicada. Diante dessa greve que aconteceu, nós temos que frisar, nós não somos contra essa greve, mas prejudicou o âmbito nacional. Você vê material como cimento, material básico, areia, pedra, cal, tijolo baiano, tintas, isso não veio a ver faturado nas indústrias. Praticamente o estoque que nós estávamos no nosso depósito acabou. Não só nós acabou, como as demais lojas. Então isso fez o quê? Paralisou o mercado material de construção desses dez dias de atividade que as empresas teriam que faturar. Para o empresário, a esperança é que a situação comece a se normalizar no segmento, o que ainda não ocorreu. Segundo ele, há ainda indefinições até mesmo com relação ao acordo firmado entre o governo e os caminhoneiros, o que deixa os empresários do segmento de materiais para construção na expectativa. Nós temos mantido contato com as indústrias e corre o âmbito nacional que segunda-feira vai vir mais abrangente. Isso só vem prejudicar quem está construindo, quem está terminando a edificação das suas obras. Então vamos esperar para que tudo tenha normalidade. O próprio empresário teve três caminhões parados em bloqueios na região e a liberação dos veículos na última sexta-feira foi um aceno de que a situação pode se normalizar e o segmento, enfim, botar a mão na massa para valer. Três caminhões foram parados, um em Severina, um em Frutal e outro aqui em Barretos, porque nós também atendemos toda a região. Nós temos essas lojas aí e os clientes queriam que os materiais chegassem em suas residências. Mas é isso aí, eu acho que vamos aguardar atentos aos acontecimentos e vamos esperar o que será do futuro do Brasil, que estão falando pela frente. Então, vamos lá.